Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Antes de tudo, eu estou doente, tá? Estou rindo a garganta, então vocês vão notar a minha voz um pouco diferente. E hoje é aniversário da minha filha, gente. Ela está completando nove anos. Isso mesmo, o tempo passa muito rápido. E hoje é o dia oficial do aniversário dela, né? Dia 19. Só que hoje é uma terça-feira. Aí a gente deixou para comemorar no final de semana. Aí vai ter vídeo para vocês. Mas hoje, para não passar em branco, meu pai montou a piscina dela aqui na casa deles. E a gente vai aproveitar um pouquinho agora à tarde. De manhã ela foi para a escola normalmente. Eu até perguntei se ela queria faltar, mas ela quis ir. E outra coisa, eu perguntei se ela queria uma festinha na escola, né? Com os coleguinhas da sala. Mas ela é muito tímida e fica com vergonha. Aí a gente vai comemorar no final de semana. Mas acompanha aí o vídeo, tá bom? Que eu vou gravando para vocês um pouquinho do que a gente fizer hoje. Gente, olha só o almocinho de hoje. É macarronada com carne moída e salsicha. Quem foi que fez? Foi o outro ou foi a manhinha? Os dois. Eu fiz a carne e a manhinha fez o macarron. Manhinha e a Zequias que preparou. Aí eu passei na padaria, na verdade, na casa do bolo. E comprei bolo formigueiro, que a Jennifer gosta. Mas pequenininho. Minha voz está horrível. Olha quem já está aqui se molhando na mangueira. Eita! A gente vai entrar. Olha ali a piscina. Deixa eu ir mostrar. Gente, ainda... A gente vai ficar muito bonita. Aham. Ainda bem que o dia está bem bonito. Está comemorando junto com nós. É, ó. Hoje o dia está muito quente. Já está começando a ficar sombra aqui numa parte. Agora é duas da tarde. Duas e pouca. Eu vou me molhar ali um pouquinho também para a gente poder entrar. É isso. Estou com calça. Calor da hora. Vai ser bom para refrescar. A gente está tomando banho. Está gravando. Vai, vai. Eu estou com um short do pijama. Me molha direito. O cabelo. E a água está fraca? Eu vou crescer. Eu vou crescer. Espera. Olha a florzinha crescendo. Olha, ele já está girigado. Para, vai molhar tudo. O bico. O bico do coisa já. Se quiser, ele fica aberto. Se quiser, fica o jeito que você quiser. Mas dá frio. É. Vai assim, né? Vai ficar frio. Você, se for fechando, ele vai sobrando. Vai. Você está bom, né? Ah, que refrescante. Quer vir, não? Olha só que eu posso separar. Já tomei banho. Seu cabelo está crescendo. Olha, gente. Eu tomei banho. Vai ver o cabelo, ó. Vou me enxugar para não passar por você, seu pai. Já lavou o cabelo? Bom. Essa é a hora da minha preguicinha. Aham. É. De manhã para baixo parece que não vou parar. Mas quando chega de tarde, eu pico. Obrigada. Agora que está bom aí, está. Vem essa aguinha, está geladinha. Está perdendo. E o dia hoje foi bom. Foi porque ontem estava de chuva. Glória a Deus, né? Que hoje está bom. Isso. Se eu tivesse muita sorte, não foi? Já já adorme. Olha. Mãe, compreta. Meu amores. Agora a gente vai entrar. Vai. Primeiro tu. Primeiro tu. Meu amor. Ai, como não está morrinha. Primeira vez que eu entro na tua vida. Está embora. Está me chamando de gorda. Agora eu. Tira, mãe. Ai, como é isso? Mãe, fica aí. Mãe. Ai, não. Ai, está muito boa. Está muito morrinha. O ovo. Vai, não dá. Não, o meu nariz está ruim. Engarra-me. É verdade. Ai, mãe. Oi. Eu não tenho. Olha, é do meu tamanho. Oi. Oi. O meu celular pifou. Alô, doutorora. Esse celular já é, meu brinco. Pra que tu trouxe o afiso? Uma chapa. Tubarão, tubarão, tubarão. Tem que ir assim, por baixo. Olha, mãe. Mamãe. 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 O que você passou na tua cabeça? Vai. Vai. Um, dois, três. Você vai rápido. É. Não sei. Deixa eu fazer tudo. Vai. Agora, gente. Vai. Eu vou fazer mamãe. Vai. Deixa eu ir de novo. Vai. Deixa eu ir. Tá muito morninha. Não é. É morninho. É o sol, mãe. Porque tá esboando. Não quero ir de novo. Olha, tem um brinquedo aqui, ó. Eu vou pegar os balões. Será que ela vira pra ali? O meu peso. Eu não sou pesada. A gente não vai encher os balões. Cadê, Luz? Eu ia te falar isso, né? Gente, vamos encher alguns balões. Cadê? Vai lá ligar a mangueira? Tá bom. É quantos balões? Cinco. Seis. 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 Alguns. Tem vários aí. Pega mais. Tem que encher com a mangueira, porque assim, ó. Não enche. Tá bom, né? Esses tantos aí. Tá bom. Balões azuis. Peraí, peraí. Eu vou pegar mais um. É tanto? Agora eu vou ir. Obrigada. Não tá descalço. Você vai ter que lavar o pé pra entrar. Eu vou tirar o meu celular do sol. E assim, não tem o celular. Vai terminar. Eu queria ter coragem de afundar assim pra trás. E aí? Vai. Vai. Mas eu não consigo. Cadê? E foi? Eu te ajudo. Como é que é isso? Como é que é isso? Assim, ó. Pera, deixa eu trocar aqui o negócio. Segura, eu vou te ajudar. Que eu sou a profícia. Que profícia? Aquela que te dá a profícia. Como é que deixa a água mais assim? Peraí. Eita, que água gelada daqui. Toca. Ó, deixa. Bora. É assim, ó. Segura. Vai só piscar o salão? Peraí. Quer segurar a mangueira e eu coloco? Ju, deixa ela trocar. Ai, não, não. Não, não. Volta na minha cabeça. Vai demorar a outra coisa. Para de gritar. Ai, dá porque eu não pensava. Segura. Mamãe. Tá bom. Puxa. Ei. Segura. Uma bola. Vou amarrar. Olha o dedinho. Ai, meu dedinho. Ai, minha unha tá fraca. Uxi, meu dedinho ficou preso, gente. Peraí, peraí. Pronto, consegui. Ah, minha unha tá fraca, ó. Quer brincar de bola assim? Não, mãe. E se chora, mãe. Se chora, mãe. Ele afunda, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não joga, não, mãe. Vai assim, ó. Assim ali não vai. Ah, minha unha tá menos. Vai. Vai, eu vou jogar na água. Ah, meu amor. Cadê? Ah, é aqui. Ele matou demais. Vai. Ele vai chorar ainda? Não. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Eu vou jogar na água. Então, você acordou o seu avô com essa gritaria. Vai. Vamos encher mais para encher a mangueira? Mostra, cadê o balão que a gente cheiu agora? Cadê? Eu acho que é esse, né? É, esse daí. Ai, meu Deus. Como ficou grande? Cadê esse? É do tamanho da barriga. Volta assim, perto. Eu vou virar desse costo, ó. Que aniversário gostoso. Tu ama a piscina, né? Vou tentar boiar. Que essa piscina aqui é boa. Porque eu posso afundar e boiar. Porque se eu cair, eu não caio no fundo. Eu caio aqui, que é rápido. Tá cheio de água isso, né? Eu vou tacar em alguém isso. Eu quero, tá cheio. No final, eu vou tacar nela. O que é isso, Diego? O que é isso, Diego? O que é isso, Diego? Tá pesado, o que for. Quer segurar? Cara, ele foi na corteira. Gente, vou passar por baixo da minha mamãe. Mãe, tenta sentir que minha cabeça tá levantando outra coisa. Precisa disso tudo. Tu virou quando eu passei por baixo? Não. Ah, tá. Eu sei boiar pra... Eu sei nadar pra trás. Olha aqui, olha. Calma, olha. Eu saí um pouquinho do canto, não foi? É pesado. Ela quer que coloque nas costas dela, olha. Vai afundar. Agora, mãe, eu tô tirando o tripé. Deixa eu daqui, filma. Ai, eu afundo, bici. Cai. Tu tá indo, mãe, pra lá, vendo? É pra... Como é que eu vou nadar? Ah, tá. Vai. Você vai pra cá? É pesado, hein? Olha o tamanho desse. Dois na cabeça da minha mãe. Ela vai estourar, dois na minha cabeça. E o grandão, a gente vai estourar... Juntas! Deixa por último ele. É, vamos deixar por último, né? Posso, não é fácil? Vamos fazer, impa. Eu tenho certeza que você não vai estourar. Ipa! Limpa! Limpa! Vamos, arrasa! Impapá! Impapá! Pá, tu começa! Eu ganhei! Vai! Não, eu ganhei! Se tu ganhar, tu começa estourando. Começa aqui, porque você não vai estourar lá. É bom tacar, só que daí tem que ser pequenininho. Esses estão muito grandão. Tem que fazer do pequenininho. Ela faza meu cabelo. E que é isso que ela tem que fazer? Coisa com a unha. Era melhor com o palito. Tu quer o palito? Quero. Pera aí, então... Agora vai lá, vai lá. Tem meu cabelo! Que fresquinho! Agora ela vai com o palito. Ó, gata! Não tô comendo! Vai! Pera aí. Ela tomou um susto. Pode, pode! Pode! Eu ganhei tudo que estoura em mim, pai! É muito triste, pai! Pera aí! Eu deixei esse prato, porque esse é mais pesado! Ai, eu te estou! Destinho! Gredo, mamãe! Estoura, Ana! Com o palito também! Vai, o outro! Já, já, é o Gordão! Quer que eu ajude a segurar? Não! Segura! Vai! Ela segura e tu estoura! E o grande não, quem vai estourar a senha! Quer estourar? E agora? Não, espera! Eu poderia, né, colocar o tripé e vocês já chegavam embaixo e eu estourava! É! Agora a última que vai estourar é a Ezequiel! Vocês vão ter que vir pra cá! Vai, vai! Você aí! Acho que dá pra estourar a calma? Não, que estoura a palito! É muito forte! Eu acho que deve ser piada o palito, não! Passou aí! Cuidado, filha! Vai! Eu vou me molhar todo, meu Deus! Olha, eu também vou me molhar com vocês! Não falam de quando a calma é todo dia! Olha a minha situação, como eu fiquei! Alguns momentos depois... Gente, já saímos lá, né, da piscina! Já tomamos banho... Não precisa! Deixa que eu seguro, mulher! Mas só pra mostrar mesmo! Olha, eu tô com a camisa da Ezequiel! Porque tem um short meu aí, mas a parte de cima não! Vamos comer agora! Comer bolinho formigueiro! E já tá terminando! Vai, aniversariante! Olha aqui, gente! Bolinho! Isso aqui é suco da cerola, que a minha mãe fez! A Jennifer nem gosta desse suco! É! No almoço, ela tomou de limão! Tem de limão, tu quer? Você vai, tu segura aqui! Olha! Oxe! Olha a minha cara! Querida! Tenta aí! Quem não gosta de ganhar presente? Surpresa! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver pelo ouvido! Não tá batendo! É grande, né? Eu acho que é aquelas réguas que é no formato do triângulo! Para! Eu acho que é aqueles carros que é motorizado assim! Essa ela acha que é ok, mamãe! Não! Eu acho que é um helicóptero! E aqui é a hélice dele! Uma cabine boneca! Eu acho que é um sapato da Barbie gigante! Eita! Aqui o negócio é grande! É rosa... A embalagem rosa caixa! Tá na 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 na! Tá na na na! Eita! Eita! Eu não tô sabendo o que é! Tu queri um desse? De nada! De nada! Olha a mão que eu ganhei! O negócio sem o pedaço! Foi eu que tive que tirar o negócio! Faz aqui pra abrir ali a... A cortina pra ver se for mais fácil! Que nada, mamãe! De nada, meu amor! Olha o porro do sal! Olha aquele do lado do porta-olho! Não deu nada! Marinho, fala bem direito! Acho que tem que montar, né? Esse é pra fazer! Ah, meu negocinho! Carnaval! Olha! Olha a Jane! É uma furadeira, é? E eu aqui! Fazendo o bicho da bonita! Olha! Olha, amor! É! A mãe tá fazendo a roupinha pra bonita! Olha a filha no quarto de cima! Eita! Que peso! Tem aqui no café, Fabio! Tá! 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 O que é isso? É as pecinhas, né? Pra montar! Tem aí, né? As instruções! Não pode perder nada! Eu vou dizer pra meu vô! Vovô! Vovô! Tu disse a teu vô? Tu disse a teu vô? Disse! Então, outro abraço! Obrigada! De nada, amor! E ela tava dizendo ontem que quer que todo mundo entregue o presente só no final de semana, que a gente vai comemorar! Pelo menos eu já vou poder usar, né? Mas eu quis entregar logo! É porque mamãe é ansiosa, gente! Ansiosa! É porque ela é muito ansiosa e ela quer... Mas eu falei que eu não ia te dar nada, né? Que eu já... Uhum! Já fiz aí... Eu não vou falar agora, não! Vocês vão acompanhar aí! Surpresa! Vejam só a minha cara de palhaça! Ô, gente! Eu comprei o negócio errado! Ô, gente! Eu comprei esse patinete... Achando... E a filma cabe aqui! Eu achava que era pra criança maior... Por que não tem um que é maior? Eu já vi! E aí, eu comprei errado! Comprei do pequenininho! Eu acho que isso é pra criança de dois anos, três anos! Ô, meu Deus! Mas a Jennifer gostou mesmo assim... Ela vai brincar mesmo assim... E bota as bonecas aí, ó! Olha, olha! Ô, Jennifer! Tu coloca as bonecas e sai arrastando! E... É isso, gente! O bom é que suporta até... 35 quilos! E ela não é muito pesada, né, amor? Olha, mãe! Maria Chiquinha! Eu tô muito decepcionada com a... Ah, sim! Na verdade, foi eu que errei, né? Era pra eu ter prestar atenção! Eu acho que não dá nem pra trocar, porque eu comprei pela internet... E o negócio não veio com defeito, né? Ai, eu tô... Tô achando engraçada! Olha o tamanho dela pro tamanho do negócio! Olha, amor! Tô mandando! Vai, volta pra cá! Vem voltando! Qualquer coisa tu... Vem, você cresce e tem uma irmã mais nova! É! Qualquer coisa tu brinca sentada! Sentada, certo! Sei lá! Dá não, né? Olha! É, brinca sim! Meu Deus! Que decepção! E ela gostou, viu? E se eu tampar lá na minha piscina? Vai dar dor na coluna, bicho! Ela e o seu equipamento radical! Vou de novo! Agora é bem mais radical! Cuidado! Agora eu vou assim! Ah, tá vendo que criança gosta com aquele negocinho brilhando? Oh, meu Deus do céu! Parabéns, Ana! Ai, ai! Gente, não tem aqueles homens, aquelas mulheres que andam de bicicleta de moto que deixa indo sozinha de moto e arrastam no chão? Eu sou a Elis! Ah, tá! Saiu em do canto direito! Peraí, vai! Ah! Ai, meu Deus do céu! Ih! Gente, olha só o patinete dela! Meu pai conseguiu aumentar um pouquinho! O máximo que dá pra aumentar é isso! Vai! Mas tu quer que eu vou no normal ou tu quer que eu vou na manobra? É... Vai no normal e depois na manobra! Depois na manobra não vai na manobra, né? É, vai! Agora é a manobra! Ó, gente! Até que não ficou tão ruim! Depois que meu pai aumentou um pouquinho! Mas... Mas realmente eu comprei errado! Isso é pra criança de 3, 4, até 5 anos! Aí a partir de 6 anos é outro que é maiorzinho! Que vai até 11 anos, se eu não me engano! Mas agora já era! Pode vir! Calma, que eu errei! Calma! Eu vou indo, eu vou indo! Quando eu chegar, eu faço a manobra! Só que eu errei! Porque eu faço o negócio na manobra! Viu? Viu! É muito radical! Sim, gente! Realmente, aqui... O negócio voando! É o cabelo! Essa parte aqui sai som e umas luzinhas, só que tá sem pilha! A pessoa coloca a pilha embaixo, meu pai viu! Aí depois que eu comprar a pilha, aí fica melhor! O negócio voando! É! Meu Deus! Olha, dá tchau pro pessoal pra finalizar esse vídeo! Tchau! E não percam, né? No final de semana vai ter comemoração! E muito legal! É, não percam! E outra pessoa vai, que é a primeira vez! Não pode falar! É surpresa! Acompanhe o canal! É! Vocês só vão saber se vocês assistem o vídeo! É verdade! É verdade!